Galera, beleza? Eu vou fazer um vídeo que a galera aí do canal tá pedindo muito pra mim fazer fogo primitivo e eu percebi que na internet tem muito vídeo já com arco e broca, então com bambu tem pouco então eu não domino a técnica, vou tentar aí junto com vocês, vocês acompanhando eu peço pra vocês que eu vi alguns vídeos na internet, não sei se eu vou conseguir mas se eu conseguir aí, deixa seus comentários aí, o que vocês acharam se inscrevam no canal, deixa aquele like aí, o mais importante é vocês comentarem e é isso, vou tentar aqui, vamos ver o que que acontece é só um pouco de sombra lá é só um pouco de sombra lá é só um pouco de sombra lá galera, aquela fumacinha apagou, vamos tentar mais uma vez aqui e aí e aí e aí Amém. Se afaste-me um pouco, Cira. Para de filmar, não. Pô, perdi a brasa. Galera, o algodão não é bom. Fiz uma brasa, mas o algodão apaga. Então, eu acho que eu estou pecando no chumaço. Aperta o pauzinho, vou tentar outra coisa aí. Eu tentei com algodão. Vocês devem ter visto o vídeo aí. Aí, tentei com essas folhas secas de uba-uba. Consegui o bambu queimado. Sendo que minha filha parou de filmar. Então, eu vou tentar mais uma vez. Com as folhas de uba-uba amassadas assim, ó. Funciona bem. Só que aí eu vou ter que tentar tudo de novo. Não sei se dá para usar esse bambu aqui já queimado. Então, eu vou tentar mais uma vez. Beleza? 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 E aí galera, mais fácil do que eu imaginava, com algodão eu não consegui A folha de uba-uba seca, estamos juntos, pode serrar filha